E outra, Anon, deixa eu te perguntar que também tem esse background de investimentos em bolsa de valores, fazer trade em bolsa de valores. Eu, depois que eu, digamos assim, entendi o Bitcoin, cara, eu não tenho vontade nenhuma de fazer trade, mas eu parei, estou completamente com meus trades. Eu fui all-in no Bitcoin, porque o que adianta você ter um retorno a 10, 20, 30% em moeda que está perdendo o poder de compra? E outra, pelo menos no meu caso, a paz de espírito que dá de você saber que você tem as suas reservas em Bitcoin, que não interessa o preço em fiat. Só daquilo não ser impossível de alguém retirar de você e você sabe que o preço ali vai subir. Então, traz uma paz de espírito muito, muito grande. Você pode se dedicar às coisas da sua vida que são realmente importantes. Você realmente quer aprender, trabalhar, cuidar da saúde, da sua família e deixar de perder horas e horas na frente da tela do computador tentando ganhar migalhas. E, no fim das contas, se você considerar a sua inflação real, você nem ganhou nada, você perdeu. Então, para mim, foi mais ou menos essa experiência. Eu queria entender de ti se tu ainda faz outros investimentos ou se é só Bitcoin. Não, só Bitcoin. Só Bitcoin e acabou. Não tem nada que se compare ao Bitcoin, nada? Não tem, não. Inclusive, esses trades que eu faço é trades no par BTC ou USD, ou Tether, no caso, com a intenção de aumentar os Bitcoins somente. Não existe nada superior ao Bitcoin. Não tem, não tem jeito. É só abrir um gráfico ali que dá para ver. Não tem nada superior ao Bitcoin. Põe qualquer coisa nominada em Bitcoin que vai ver, né? A discussão acaba, acabou. Põe o gráfico aqui, mostra lá o Faria Limer, mesmo assim os caras não conseguem entender. Mostra lá o gráfico de qualquer coisa. Pega o seu melhor investimento da sua vida. Pega e me mostra. Tá, agora vamos colocar ele nominado em Bitcoin aqui, indexado em Bitcoin aqui. Tchau, acabou. Fim de parto. Mesmo os bear markets, mercado de baixo que a gente fala, de cada ciclo do Bitcoin, se você botar um zoom bem grande, bem para trás do gráfico, você vai ver que o Bitcoin nunca teve um mercado de baixo. É, nunca teve. Ele consolidou o sonho. Ele consolidou o sonho. É, Bitcoin não cai. As quedas que você acha que o Bitcoin teve, se você olhar daqui a quatro anos, vão parecer um grão de arroz no gráfico. É promoção, é promoção isso aí. É promoção. E é por isso, assim, eu penso em parar de fazer trade, essas coisas, porque realmente é muito desgastante. Eu concordo com você, desgasta, psicologicamente é ruim, sabe? Às vezes você deixa de fazer coisa que você poderia, nossa, poderia estar ali passeando com a minha filha. Ou até, você até saiba passear com ela, mas você está com a cabeça lá no trade que está aberto. Eu penso em parar, só que assim, a vontade de, eu poderia parar, inclusive eu já parei de trabalhar, não preciso mais. Meus filhos, se não quiserem, não precisam mais. Nem meus netos, se eles souberiam administrar aí. Só que assim, a vontade de aumentar a quantidade de bitcoins é tão grande que a gente não para. A gente continua, continua arriscando aqui, continua correndo risco. Claro, obviamente que eu não vou arriscar um percentual grande do capital, eu arrisco um percentual que vai me deixar, entre aspas, tranquilo. Apesar de que a gente nunca fica tranquilo fazendo trade. Mas eu pretendo um dia parar, em breve. Mas qual é esse percentual? É tipo 5%, 10%? Pensa que tem um iniciante ouvindo agora, ele tem, sei lá, 10 mil contos que ele juntou na vida inteira dele. Qual seria o conselho para essa pessoa se ele quer fazer trade? Ou é falar, não faz trade? Tipo, o que você pensaria nessa situação? Não, se o cara é um iniciante, não faz trade. Mas se o cara quer muito fazer trade, quer muito aprender, não sei o quê, aí é aquela coisa, vai depender da idade do cara, do perfil dele, da tolerância dele a risco, não sei o quê. Mas, vai começar? Começa com muito pouco mesmo, muito, mas muito pouco mesmo. Um por cento, dois por cento. Aí, conforme vai sentindo a necessidade, vai aumentando. Mas, assim, não passe de... Olha, 10% eu acho uma coisa já demais, muito mesmo, assim, muito, muito mesmo. Eu já risquei mais que isso, não recomendo. Eu fiquei noites sem dormir, assim, com olheira, não recomendo. 5% digamos assim, de maneira geral, é um número bom. É um número bom, é um número geral, assim, que eu acho que encaixa para todo mundo. E, tipo, escutando você na podcast do João Grilo, você fala dos empréstimos na Bitfinex, certo? Ele entra nesse porcentual dos 10%, que é o dinheiro que você está colocando para trabalhar, vamos falar assim, ou você pensa aí, sei lá, 10% é para análise técnica e aí na Bitfinex vai outros X% que é uma operação que você faz de curtíssimo prazo. Então, beleza, você não acha que tem o risco da exchange. Como você faz esse pensamento, esse cálculo de risco? Não, é para tudo. Para tudo, para trade, eu dedico uma quantidade menor, digamos, 5%, assim, eu já acho demais mesmo, assim, para trade. Porque trade é arriscado demais, né? Você pode ser liquidado ali, principalmente se o cara alavanca muito. Porque o cara pode dedicar, o cara pode arriscar ali 5%, mas ele pode alavancar muito. Assim, esse 5% ele usa uma alavancagem muito grande. Então, aí fica pior ainda, não recomendo. Agora, no caso dos empréstimos, para você ter, como a rentabilidade é um percentual, é muito menor. Porque o trade, você consegue com o trade ter, às vezes, 2, 3, 5, 10% de lucro com o trade. É difícil, mas consegue, às vezes. Como também consegue ter prejuízo. Mas no empréstimo, é uma porcentagem pequena, mas ela é constante, digamos assim. É 0,03% ao dia. Que no mês, lá, vai dar, descontando as taxas lá, vai dar menos de 1%. Vai dar uns 0,85%, 0,9%. Então, 0,85%, para valer a pena, tem que ser um volume grande. Porque uma coisa é 0,85% de mil reais. Outra coisa é 0,85% de 10 mil. Outra coisa é de 100 mil. Opa, já fica interessante. Outra coisa é de 1 milhão. Ficou melhor ainda. 10 milhões, nossa senhora. Só fazer as contas aí, para ver. Então, aí, nesse caso, quando os juros começam a subir ali, eu arrisco um pouco mais, sabe? Não queria fazer isso, não. Mas, às vezes, eu faço. É ruim. Porque eu já cheguei a arriscar 100%. É ruim, mas é bom, né? Ou é bom, mas é ruim. É, mas é bom. Depois que você recebeu tudo, é por alguns dias só, tá? Não é assim, não fica lá, nossa, vou deixar ali um mês, três meses. Não. É alguns dias que, às vezes, o juros sobe tanto, cara, que é a ganância muito grande. Os juros ali, tem muito tempo que não sobe. Para Bitcoin, principalmente, não sobe, assim. Então, tá parado lá. Tá parado, não. Eu não tô usando. Tá na minha carteira e acabou. Só que, às vezes, sobe. Os caras já chegam a negociar para Bitcoin juros de 1% ao dia. O que é isso? 1% ao dia. É coisa demais. É muito. Você fica com vontade de mandar tudo. Porque eu quero receber 1% sobre tudo que eu tenho. Entendeu? Aí, eu já fiz essa... É, eu já fiz essa... Esse é o risco, Anão. Esse é o risco, Anão. Esse é o risco. É o risco. Mas é um risco para um período de tempo curtíssimo. Porque, pensa o tempo de vida que a Exchange tem. Claro, ela sempre percorreu o risco de ser hackeada, do cara dar o golpe, de não sei o quê, do dono sair e mandar todo mundo se ferrar e sair com o dinheiro de todo mundo. Só que isso vai acontecer... Se acontecer, vai acontecer ali algum dia. Quando você usa por um período curtíssimo de tempo, a chance de acontecer enquanto você está usando ali é muito, muito, muito pequena. Mas pode acontecer. Entendeu? Por isso que eu não recomendo ninguém fazer isso. O que eu faço é uma loucura que eu... Assim, é difícil. Quando eu já fiz... Quando eu já mandei mais, tipo, mais de 50% do que eu tenho mando para lá, Vixe, eu não durmo. Sinceramente, eu não durmo. Eu não durmo. Eu passo a noite até olhando para a Exchange. Deixa eu ver se ela vai ficar online aqui. É, deixa eu ver se ela... É muito corajoso. Mas, assim, depois que você recebeu o negócio e sacou, e o negócio caiu lá, plim, caiu lá na sua carteira, é um alívio tão grande. Você tinha um peso gigantesco das suas costas. Assim, é... Não consigo explicar. Assim, por um... Você recebeu em três dias o que você receberia em um ano trabalhando. Tipo assim, digamos assim, sabe? Crianças não façam isso em casa. Não façam. Deixa com os profissionais, tipo, não. Deixa com os ganhocas. É, a minha experiência, você tem que ser uma pessoa muito centrada, ter muita experiência de vida. Porque o que acontece? Pela minha experiência, já passei por isso também. Você faz um trade de sucesso legal, é uma emoção legal, você ganhou dinheiro. No próximo trade, você quer dobrar aquele valor lá. Você vai, ah, não, eu sou o máximo, eu sei tudo, né? Então, você vai botar mais dinheiro. E quanto mais é a sequência de trades positivos, assim, você fica mais confiante até que venha aquele trade que você... Perde tudo. Te quebra, você perde tudo. Tudo que você ganhou nos outros trades e mais. Então, se você está com essa mentalidade em reais, um dólar, está medindo a sua riqueza em fiat, né? Não tem necessidade de fazer isso. Até há pouco tempo atrás, hoje em dia eu não sei quanto é que está essa conta, mas o Bitcoin era um ativo que rendia 200% ao ano sem você fazer nada. Só você roldando, né? Tinha uma taxa de dinheiro. Então, não tem por que você correr todo esse risco e é trabalhoso, é desgastante, tudo, né? Mas, se você quiser, faça com uma percentual pequena, como o Nuno falou aí. Normalmente eu não faço essas loucuras, não. Normalmente eu arrisco bem menos, mas às vezes já aconteceu umas, sei lá, umas três ou quatro vezes, assim, de fazer umas doideiras. Foi muito bem recompensado financeiramente, mas eu não pretendo fazer isso muitas mais vezes, não. Cara, só porque a gente está num assunto bem, sei lá, não vou falar controverso, mas é um assunto que, tipo, envolve riscos e a gente precisa alertar as pessoas e é um bagulho que, assim, eu sempre achei brisa a análise técnica, para falar a verdade, tá ligado? É um negócio que é meio profecia autorealizável, porque muitas pessoas estão analisando com o mesmo padrão, então ela meio que vai acontecendo. Sim. E eu já pensei em fazer, eu até já fiz uma ou outra vez, não vou negar. Mas, cara, eu sempre olho as cascatas de liquidação e eu vejo que elas sempre fogem totalmente do padrão. Então, te perguntar, já rolou com você, você pegou numa cascata, com vocês que já treinaram, acho que talvez o Alex já tenha treinado também, como rola quando é uma cascata de liquidação? Porque é um bagulho totalmente fora do que uma análise técnica consegue prever, não é? É, a minha experiência com o trade de ações, de ações de bolsa de valores, eu nunca alavanquei nem nada, sempre foi, comprava e vendia a curto prazo, no máximo algumas semanas. E ganhei, posso dizer que ganhei um pouco de dinheiro, perdi um pouco de dinheiro, mas no fim das contas eu acho que eu fiquei no zero a zero. E como eu falei, é uma atividade bem desgastante, tá? Você passa horas ali na frente do computador, preocupado com aquilo, eu não recomendo, e no fim das contas é todo um ganho de mentirinha, digamos assim, você tá tendo retornos ali em moeda fiat, em papel colorido, que você sabe que tá perdendo valor ao longo do tempo. Mas no início também cheguei a fazer trade em Bitcoin, né? É uma coisa mais tentadora, porque as corretoras, as exchanges, normalmente deixam você alavancar, né? Você pode colocar lá um valor pequeno de Bitcoins, e você pode ter os retornos de 10 vezes aquele valor que você colocou, de 20 vezes, de 50 vezes, de 100 vezes. Então é muito tentador você ganhar, achar que você pode ganhar muito dinheiro em pouco tempo, aí com até relativamente pouco capital. Só que o que acontece? O Bitcoin, ele não é um mercado tradicional, não é um mercado consolidado nem nada. O Bitcoin, a quantidade de Bitcoins que tá nas exchanges pra negociação é pequeníssima, escasso, a maior parte dos Bitcoins tem carteira própria, pra tá em hold. Então o preço do Bitcoin flutuou muito pra baixo e pra cima. Aí é muito fácil ser liquidado. Sem contar a sacanagem que acontece, né? Tem aquela exchange, uma das primeiras que ofereceu o Futuros, que é a Bitmax. Ali foi comprovado que o pessoal jogava o preço do Bitcoin pra baixo pra liquidar todos os clientes, praticamente. E depois que eles liquidavam, deixava o preço subir de novo, né? E o que é liquidação, pra quem tá ouvindo, né? É quando você perde toda a sua posição. Você colocou lá tantos Bitcoins pra fazer um trade, né? Você alavancou, né? Você tá movimentando 5 delas, 20, 50 vezes mais do que você normalmente conseguiria. E se o preço se mover na sua direção, se você comprou, se o preço subir, você vai ganhar bastante dinheiro. Mas se o preço cair, você pode perder tudo, inclusive. E quando você perde mais do que num determinado ponto lá, eles liquidam a tua posição. Porque se deixar o contrato em aberto, você não teria mais garantias pra saudar os seus compromissos, né? Então é muito fácil ser liquidado. Óbvio que eu já fui liquidado várias vezes, né? A pessoa só aprende na dor, mas sempre com valores pequenos, né? Nunca fiz nenhuma loucura. Sobrevivi até hoje, né? Então, hoje o conselho que eu dou é, não tem por que você se arriscar e comprometer a sua saúde até mental com um ativo que você sabe que vai multiplicar muitos, muitas, muitas vezes. Se você fizer hold com a sua custódia própria, ter as próprias chaves, o preço do Bitcoin pode cair 90% que você não vai ser liquidado. Você vai continuar com a mesma quantidade de Bitcoins que você tem. E a tecnologia do Number Go Up é uma brincadeira, mas é verdade. O Calvin, né? A emissão de Bitcoins é corta, ela cai pela metade a cada quatro anos, então ele se torna muito mais, exponencialmente mais difícil você conseguir mais Bitcoins e, ao mesmo tempo, tem muito mais gente entrando no Bitcoin, muita mais demanda. Nós já temos esse exército de holders, né? que compram todos os meses fazendo compra recorrente, DCA, e, cara, as empresas nem começaram a comprar, os governos nem começaram a comprar, os milionários, bilionários, só os mais malucos já entraram. Tem muito dinheiro para entrar no Bitcoin ainda. Então, se você fizer hold em dois, três ciclos da sua riqueza, o poder de compra vai ser muito maior do que é hoje, né? E eu recomendo somente o hold. Concordo. Também recomendo somente o hold, principalmente para quem está começando no mercado agora. Eu também já fui liquidado, não foi só uma vez, nem duas, foram várias vezes. Mas é aquela coisa, é arriscando uma porcentagem que não vai te fazer ter vontade de suicidar, né? Vai ser, vai arriscar uma porcentagem que vai doer, vai. Perder todo mundo, perder é ruim, seja qualquer quantidade, é ruim. Mas não recomendo, se a pessoa for iniciante, não recomendo. Se a pessoa for experiente, faz sim, você sabe o que você está fazendo, vai lá e faz. Já fui liquidado, inclusive foi na BitMEX. As vezes que eu fui liquidado, foi na BitMEX. Foi lá. É, quem nunca, né? Foi lá. Nessa queda aqui que teve aqui, do Bitcoin aqui agora, agora esse ano, em dezembro aqui, que ele caiu, ele foi lá embaixo e voltou, foi lá nos 41 e voltou, subiu, ele ficou enrolando ali e agora está mais ou menos nos 42 de novo. Quando ele chegou ali nos 41... Ó, calma aí, só um adendo para quem está ouvindo a podcast. Ele está apontando no gráfico que está aberto no computador em tempo real. É. Fica aqui. Esse aqui fica ligado o tempo inteiro. Eu, por... Por 4 mil dólares eu não fui liquidado. Entendeu? 4 mil dólares eu não fui liquidado. Aí eu pego e faço para ajuste, não sei o quê, para tentar diminuir a alavancagem e tudo, não sei o quê, baixar o preço médio. Dentro da posição, você aumenta, abaixa, aumenta, abaixa, aumenta, vai tentando baixar o preço médio, tentando baixar o preço de liquidação. Se for necessário, deposita mais margem. É difícil, assim. É difícil que eu fale assim. É muito... Exige muito da sua saúde mental, sabe? Então, não recomendo. Se a pessoa quer tranquilidade, só faz desse ar, senta em cima e espera. Não fica fazendo igual gente doida, assim, que quer ficar comando um pedaço da pizza do outro a qualquer custo. E eu ainda estou nessa, de ficar tentando pegar o pedaço do outro e tal. Por mais que eu não precise disso, eu quero. Mas eu pretendo parar. Eu pretendo ficar mais... É, assim. Pode falar. Eu acho que você tem um propósito, né? Fazendo isso. Você tem um propósito de acumular mais Bitcoin. O que a gente vê muito nas redes sociais, nesse mundo cripto, né? São pessoas fazendo trading, mas pensando em fiat, né? Pensando em comprar uma Lamborghini e tudo mais. E eles não têm essa mentalidade. São pessoas que ainda não entenderam o poder do Bitcoin, né? Então, quanto mais a gente acumular, melhor. Eu, assim, não faço trade, não pretendo fazer. E, assim, eu só acumulo mesmo. Eu sou bom estar aqui mais certo e bola pra frente, assim. Fiz feliz. Tentando pagar as taxas possíveis. Exatamente. Ficar tranquilo de novo. De maneira geral, com o trade, eu, assim, se eu for fazer um balanço aqui, eu vou estar positivo, bem positivo, sabe? Apesar de que quando a gente liquida, quando é liquidado a gente perde bastante, né? Perde o que você depositou ali de margem, mas, de maneira geral, eu estou positivo. Porque eu também já dei uma sorte. Mesmo que você dá azar quando você é liquidado, eu também já dei umas sortes aí, sabe? Já teve uns três bem inacreditáveis aí. Então, é por isso que eu continuo, sabe? É por isso. Porque é... Por isso e pra tentar estar juntos. É, e também. E o objetivo é esse. Acumular mais pra deixar pros filhos e só. Só isso. Mas eu pretendo parar em breve. Pelo menos com esse negócio de trading. Isso aí desgasta demais. Tchau.